A Buba não tá esperando criança nenhuma. Zé Inocêncio já sabe que a gravidez de Buba era falsa. Mas Zé Augusto tem um plano para fazer o pai acreditar que vai ter um neto mesmo assim. Essa criança que tem, que tá esperando, é do Mano Venâncio. Hoje. Vamos acreditar que vai dar certo. Sai todo mundo que eu quero conversar com essa menina. Renascer. Renascer.